Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos confeccionar esta peça que é a caixa acoplada do nosso joguinho de banheiro Corujinha Luxo. As medidas aqui pessoal, daqui até aqui ó, de largura ficou com 18 centímetros aproximadamente, tá jóia? Vai depender do pontinho de cada um. De comprimento daqui aqui ficou com 42 centímetros, também aproximadamente, que vai depender do pontinho de cada um de vocês. Mas aqui vocês já podem ter uma base do tamanho da caixa acoplada de vocês aí e vocês já fazer a videoaula certa do tamanho que vai ficar, se vai dar certo pra vocês, tá bom? Vamos ver agora de comprimento aqui quanto que ela ficou. De comprimento aqui na lateral ela ficou com 24 centímetros, tá jóia pessoal? Vamos ver então a nossa lista de materiais e vamos para o nosso passo a passo de hoje. Vamos iniciar então o nosso trabalho pessoal com uma argolinha de acrílico, tá? É a menorzinha, quem preferir pode usar a maior também. E a agulha 3,5 e o fio 8 também a cor escolhida por vocês aí, tá jóia? Aqui, ó, a gente já pode estar prendendo direto aqui na nossa argolinha de acrílico e dando dois nozinhos. Bem apertadinho, tá? Eu dou dois nozinhos, quem preferir pode dar um nozinho só, desta forma. Aí, com o auxílio da agulha, você já puxa aqui o fio, faça seu primeiro pontinho baixo aqui. Eu costumo fazer uma correntinha ainda pra dar altura e sigo trabalhando. Esse já é meu primeiro pontinho baixo, agora o segundo, terceiro, vai trabalhando em cima desse fiozinho aqui, ó. Terceiro, quarto, aqui no caso já tá bom trabalhando em cima desse fio e aqui vamos cobrir toda essa argola de acrílico com 36 pontos altos. Concluindo aqui, meu último pontinho baixo, 36. Aí, você vem lá no comecinho onde a gente prendeu, fez o primeiro ponto baixo, ainda eu subi uma correntinha pra dar altura. Então, sobre esta uma correntinha aqui, pessoal, ó, vamos finalizar com ponto baixíssimo, certo? Aqui, você já vai subir três correntinhas, equivalente ao seu primeiro ponto alto. No ponto baixo seguinte, você vai trabalhar dois pontos altos sobre ele. No mesmo lugar, no mesmo pontinho baixo. Já estamos aqui, então, com três pontos baixos. É a metade do nosso leque. Duas correntinhas de intervalo, vem para o ponto baixo seguinte e trabalhe dois pontos altos no mesmo ponto de base. E no ponto alto seguinte, um ponto alto. No ponto baixo seguinte, aliás, tá? Então, nós formamos aqui o nosso leque. Você vai trabalhar uma correntinha de intervalo, laçar o fio, pular um ponto aqui de base, um ponto baixo. No seguinte, você vai trabalhar um ponto alto. No seguinte, mais um ponto alto. E no seguinte, mais um ponto alto. Formando assim, um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha de intervalo, pule um ponto aqui de base. E no seguinte, repete o procedimento do leque. Um ponto alto. No ponto de base seguinte, dois pontos altos no mesmo ponto. Formando assim, a metade do seu leque. Novamente, assim como formamos aqui. Duas correntinhas de intervalo, porque na metade do leque são duas. Passe para o próximo pontinho de base, dois pontos altos. No mesmo pontinho de base. Opa, dois. No ponto baixo seguinte, um ponto. Um ponto alto. Então, formamos aqui o nosso segundo leque. Certo? Primeiro e o segundo. E entre eles, um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha e vamos repetir o bloquinho de três pontos altos, tá, pessoal? Agora, é só repetir. Pule um ponto de base, no seguinte, um ponto alto, no seguinte, mais um pontinho alto e no seguinte, mais um. Formamos, então, o nosso bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Olha como está o nosso trabalho. Pule um ponto de base e vamos novamente fazer a mesma sequência do leque. Um ponto alto sobre o primeiro e sobre o segundo, dois pontos altos. Duas correntinhas. No ponto baixo seguinte, dois pontos altos. E no seguinte, um ponto alto. Concluindo assim, o nosso terceiro leque. Uma correntinha, pulo um ponto de base e vamos fazer agora o nosso bloquinho de três pontos altos. Um sobre cada ponto de base. Certo? Uma correntinha, pulo um ponto de base. No próximo, somente um ponto alto e no próximo, dois pontos altos juntos. Formando aqui o nosso quarto leque. Duas correntinhas de intervalo. No ponto baixo seguinte, dois pontos altos sobre o mesmo ponto. E no seguinte, um ponto alto. Concluí aqui, meu quarto leque. Uma correntinha de intervalo, pulo um pontinho. No seguinte, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no seguinte, um ponto alto. Formando o meu último bloquinho também de três pontos altos. Uma correntinha. Vem aqui naquelas três correntinhas iniciais. Lá na terceira, no topo dela. Ponto baixíssimo. Então, finalizamos aqui, ó. Nosso quadradinho, tá? Caminho com ponto baixíssimo até chegar aqui agora no meio do seu leque, ó. Mais um baixíssimo aqui e um baixíssimo no meio do leque, certo? Suba três correntinhas, seu primeiro ponto alto. Dentro do leque, vamos trabalhar mais um leque. Ou seja, três pontos altos, contando com as três correntinhas. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Uma correntinha de intervalo. Aqui no espaço de uma correntinha, ó. Da carreira anterior, um bloquinho de três pontos altos. Certo? Uma correntinha. No próximo espaço, também um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Então, agora nós ficamos com dois bloquinhos de três pontos altos. Desta forma aqui, ó. Tá? E vamos ficar com leque sobre leque nos quatro cantinhos do nosso trabalho. Uma correntinha. Aqui é leque. Então, leque sobre leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Tudo sobre o leque. Uma correntinha. Aonde for espaço aqui de correntinhas, bloquinho de três pontos altos. E aonde for leque, leque sobre leque. Uma correntinha, espacinho, bloquinho de três pontos altos. Vai ficando assim o nosso trabalho. Chegou no leque, leque sobre leque. Tá joia? Chegando aqui no final, meu último bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. E ponto baixíssimo lá na terceira correntinha, onde nós iniciamos a nossa carreira. Pode cortar o fio e fazer o arremate. Agora, nós vamos entrar aqui, pessoal. Ó, fico desta forma, tá? É bem facinho, bem simples de fazer. Agora, a parte do fio peludinho, nesta videoaula, eu estou usando da Euro Roma, tá? O Trento. É um novelo de duzentas gramas e é o fio franjinha, né? Peludinho, como muitos dizem por aí, branco. Só que fica a gosto de cada um de vocês usar a marca que preferirem, que acharem aí no mercado. E a cor também, tá? Aqui é um verdinho água que eu estou usando nesse meu jogo. Mas eu já fiz muito ele em azul, rosa. Fica maravilhoso também. Acredito que no amarelo também fica lindo. Então, vocês podem trabalhar a cor que vocês preferirem aí, tá? Jóia? Bom, pessoal, eu não costumo gravar muitos vídeos, embora tenha alguns já no meu canal, já com o fio peludinho. Ó, é desta forma, tá? Porque dificulta a visualização. Mas o Trento, ele já facilita um pouco. Então, eu vou gravar com o fio peludinho mesmo. Aí, vamos dar aqui a nossa laçadinha inicial no fio. Vamos prender aqui na pontinha do nosso leque, ó. Deixa o fiozinho aqui. Pontinho baixo. Vamos subir aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas aqui trabalhadas. Lace o fio. Vem aqui, ó, para o próximo espacinho de uma correntinha e trabalhe três pontos altos. Um, dois, três. Então, o Trento, ó, dá pra ver certinho os pontinhos, tá? Não atrapalha a visualização de vocês aí. Uma correntinha de intervalo. Próximo espaço de uma correntinha aqui, outro bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha de intervalo. Próximo bloquinho, espacinho, três pontos altos novamente. Uma correntinha de intervalo. E aqui, ó, bem aqui no intervalo do leque, um ponto alto. Só que eu não pego aqui dentro, tá? Eu pego bem em cima da correntinha do leque. Um pontinho alto. Pra que meu trabalho fique bem retinho. Certo? Assim como aqui do outro lado, ó. Vamos dar sequência agora no nosso trabalho? Subindo três correntinhas. Virando o nosso trabalho. E aqui no espaço de uma correntinha, ó, da carreira anterior, vamos trabalhar dois pontos altos. Um, dois. Então, completou aqui o nosso bloquinho de três pontos altos neste cantinho aqui do nosso trabalho. As três correntinhas e mais dois aqui no intervalo. Uma correntinha de espaço. No próximo espacinho aqui, bloquinho de três pontos altos. Três. Certo? Uma correntinha de intervalo. No próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Nosso último espacinho aqui, que foi onde nós fizemos aquelas cinco correntinhas. No espaço aqui, ó, trabalhe dois pontos altos. E o terceiro ponto alto, pessoal, trabalhe sobre a terceira correntinha daquelas cinco que fizemos, tá? Uma, duas, três. Na terceira correntinha, você introduz a sua agulha e faça o seu terceiro ponto alto. Ficando retinho também esse bloquinho de três pontos altos, assim como nós fizemos os três pontos altos aqui. Tá joia? Então, nós ficamos com um, dois, três, quatro bloquinhos de três pontos altos. Nossa próxima carreira agora com o fio peludinho, nós vamos subir novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Virar o trabalho e trabalhar bloquinho em todos os espaços de uma correntinha. Bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos. Nós vamos trabalhando desta forma até que complete sete carreiras. Aqui nós estamos na terceira carreira. Uma correntinha, próximo espacinho aqui, ó, de uma correntinha, três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de intervalo. E aqui, sobre esse bloquinho de três pontos altos, você vai no terceiro ponto alto e na terceira correntinha e faça um ponto alto. Certo? Então, uma carreira você vai ficar com três, com um bloquinho de três pontos altos completo. E uma carreira você vai ficar com um bloquinho vazio. Uma correntinha e um ponto alto. E deste lado, as cinco correntinhas. Tá joia, pessoal? Estou na terceira carreira. Agora, vamos pra quarta carreira. Vamos trabalhar sete carreirinhas aqui. A quarta carreira, suba. Três correntinhas. Vire o trabalho. Vamos repetir o mesmo que fizemos lá embaixo, ó. Três correntinhas, equivalente a um ponto alto. Aqui no espaço de uma correntinha, trabalhe dois pontos altos. Um, dois. Aí, você completou, então, o seu bloquinho de três pontos altos, certo? Uma correntinha nos espaços bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha. No último espacinho aqui de uma correntinha, que aqui foi onde nós fizemos as cinco correntinhas, né? Então, no espacinho. Um, dois pontos altos. E o terceiro ponto alto sobre a terceira correntinha. Quarta carreira, finalizada. Suba cinco correntinhas. Vire o trabalho e dê sequência na sua quinta carreira. Bloquinho sobre bloquinho. Uma correntinha. Último bloquinho aqui, vem no terceiro ponto alto do bloquinho e na terceira correntinha, um ponto alto. Certo? Um, dois, três, quatro. Concluindo, assim, a quinta carreira, pessoal. Vamos subir agora três correntinhas, virar o trabalho e dar sequência na nossa sexta carreira. Três correntinhas já é um ponto alto. No espaço de uma correntinha, trabalhe mais dois pontos altos. Completando o seu bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha e bloquinho de três pontos altos em todos os espaços de uma correntinha. Uma correntinha, último espacinho aqui, ó. Um, dois pontos altos e o terceiro sobre a terceira correntinha. Daquelas cinco que fizemos na carreira anterior. Certo? Vamos dar sequência agora na nossa sétima e última carreira. Então, se você tem um bloquinho formado aqui, agora você sobe cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Vira o trabalho. No espaço aqui de uma correntinha, depois do bloquinho, um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, próximo bloquinho. Um espacinho aqui de uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha, aqui sobre os três pontos altos, sobre o terceiro ponto. E a terceira correntinha, bem aqui no topo, um ponto alto. Sete carreiras concluídas. Pode cortar o fio, pessoal, e fazer o arremate aqui nesta parte. Certo? Ó, concluímos. Agora, qual é o procedimento? Pegar o outro lado do nosso trabalho e fazer a mesma coisa que fizemos na parte de baixo. Aqui no cantinho, prendo o fio. Pontinho baixo, sobe. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vem para o próximo espacinho aqui. Bloquinho de três pontos altos. Faça sete carreiras, assim como nós trabalhamos aqui na parte de baixo. Não corte o fio quando terminar a sétima carreira, tá jóia? Estou dando início aqui à minha sétima carreira e última. Subi as cinco correntinhas. No espaço de uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha. Próximo espacinho de uma correntinha, três pontos altos novamente. Uma correntinha, próximo espacinho, mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. E o último espacinho aqui, ó, sobre o último ponto alto do bloquinho de três pontos altos, na terceira correntinha, aquele mesmo procedimento, um ponto alto. Agora, pessoal, se eu estivesse trabalhando com fio normal, aqui eu já ia fazer um leque, pois eu estou do lado direito da minha peça. Mas, como é o fio peludinho e ele fica mais bonito do outro lado, e agora nós não vamos trabalhar a carreira de volta, eu quero que ele fique mais peludinho do lado direito da minha peça da tampa da caixa acoplada, certo? Então, nós vamos virar aqui o nosso trabalho, certo? Ó, eu fiquei do lado avesso. Se você for trabalhar com o barro decore, ou o trento, ou fio peludinho, faça esse procedimento também. Vire a sua peça para o lado avesso. E agora, dê sequência aqui no passo a passo. Suba três correntinhas. Nesse mesmo intervalinho aqui, ó, tá? Nesse espacinho, vamos trabalhar mais dois pontos altos. Formando três pontos altos, com as três correntinhas que subimos. Duas correntinhas de intervalo, no mesmo espaço ainda, mais três pontos altos. Formamos, então, um leque. Certo? Uma correntinha de intervalo, no espaço de uma correntinha, ó, da carreira anterior, bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha. Próximo espaço de uma correntinha também, mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha de separação. Ficamos, então, com dois bloquinhos de três pontos altos e um leque aqui no canto. Chegamos aqui no outro cantinho. Depois de uma correntinha de intervalo, neste cantinho também, vamos trabalhar um leque de três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Tudo no mesmo espaço. Certo? Já ficou quadradinho aqui a nossa caixa acoplada. Porém, nós estamos trabalhando aqui do lado avesso, a nossa peça está do lado avesso. Por quê? Quando a gente pôr a caixa acoplada lá, esse lado aqui, ó, fica mais peludinho, tá? Fica mais bonito. Então, nós vamos trabalhar desta forma agora. Leque nos quatro cantos, neste canto, neste e nesses dois cantos aqui da nossa peça. Nos demais, tudo bloquinhos de três pontos altos. Então, aqui depois do leque, uma correntinha de intervalo. Próximo espaço, ó. Aqui a gente tem um bloquinho de três pontos altos e aqui eu tenho esse espaço. Já vem aqui pra esse espaço, bloquinho de três pontos altos. Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar bem, tá? Porque o fio é peludinho, então, atrapalha um pouco a visualização. Uma correntinha, próximo espaço, depois do bloquinho de três pontos altos, mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha de intervalo, meu próximo espacinho é este aqui. Dois, três. Mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha de intervalo. Nós vamos pular todo esse leque aqui, ó, tá vendo? Que já é a parte verde. Esse fiozinho deixa que depois a gente arremata. E vem já pra esse espacinho aqui de uma correntinha e trabalhe bloquinho de três pontos altos. Certo? Ficando dessa forma. Nós pulamos esse leque aqui, ó. No intervalo dele eu não trabalho. Uma correntinha, próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha, olha. Tá dessa forma o nosso trabalho. Aqui também, nesse intervalinho do leque nós não vamos trabalhar, nós vamos vir aqui pra esse espacinho aqui, ó. Tá? Três pontos altos. Dois, três. Uma correntinha de intervalo. Agora, vocês seguem trabalhando como trabalhamos aqui, tá? Cada espacinho aqui, ó. Vocês vão trabalhar três pontos altos. Chegou aqui no cantinho, vai trabalhar um leque de três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Tudo no mesmo espaço. Nos espacinhos de uma correntinha demais, bloquinho de três pontos altos. E aqui no outro canto, mais um leque. Trabalhe por toda essa lateral da mesma forma que trabalhamos aqui. Tá joia? Eu já volto com vocês. Olha, pessoal, está dessa forma. Eu estou concluindo aqui, tá? Nossa primeira carreira, que vim trabalhando em volta. E vou finalizar aqui onde nós iniciamos o nosso primeiro leque. Esse comprimento aqui, pessoal, é que define o comprimento da caixa acoplada. Eu vou fazer mais uma carreira repetindo o mesmo procedimento que nós fizemos agora na carreira anterior. Com leque nas laterais e três pontos altos aqui, os bloquinhos de três pontos altos, tá joia? Pra mim, é o suficiente pra definir o comprimento da minha caixa acoplada. Que é aproximadamente 41 centímetros as caixas acopladas tradicionais. E quem quiser que fique mais comprido, que não fique justinho na sua caixa acoplada, aí você repita por mais uma carreira ainda. Além dessa que vamos fazer agora, mais uma. Só que eu vou fazer somente mais uma com o mesmo procedimento. Então, dando sequência, concluindo aqui esta carreira, uma correntinha de intervalo. Vem aqui, ó, na terceira correntinha do nosso primeiro leque trabalhado, tá? O fio aqui é peludinho, mas, ó, eu acredito que dê pra vocês visualizarem bem aí. Na terceira correntinha, aonde nós iniciamos o nosso primeiro leque, ponto baixíssimo. Baixíssimo. Caminho com ponto baixíssimo no ponto alto seguinte, mais um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo no seguinte. Até chegar aqui, ó, no intervalo de duas correntinhas do nosso leque. Mais um ponto baixíssimo no intervalo. Estamos no meio do nosso leque, vamos subir três correntinhas, equivalente ao primeiro pontinho alto. E dentro do intervalo do leque, vamos trabalhar mais um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos, ficando leque sobre leque. Três. Concluí aqui o meu leque. Uma correntinha de intervalo e vamos dar a volta por todo o trabalho novamente com o mesmo procedimento. Três pontos altos nos espaços de uma correntinha. Uma correntinha de intervalo e todos os espacinhos, três pontos altos. Somente nos quatro cantos vamos trabalhar leque sobre leque. E lembrando também que aqui onde eu estou fazendo uma correntinha de intervalo, se o seu ponto for muito apertadinho, você pode dar duas correntinhas aí de intervalo, tá bom? Uma correntinha, próximo intervalo mais um bloquinho. De três pontos altos. Uma correntinha, cheguei no intervalo do meu leque, aqui no cantinho. Então, vou trabalhar leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Certo? Agora, uma correntinha, bloquinhos de três pontos altos nos intervalos de uma correntinha. Chegou no canto, leque. No outro canto, leque também. Olha, pessoal, está assim a nossa peça, tá? É a minha última carreira a qual eu faço leque aqui nas laterais. Estou concluindo. Uma correntinha aqui de intervalo e meu último bloquinho aqui, ó, de três pontos altos. Meu último intervalinho de uma correntinha. Dois, três. Certo? Uma correntinha de intervalo e aqui foi onde eu iniciei minha carreira, o meu primeiro leque. Vou na terceira correntinha do primeiro pontinho alto do meu leque, ponto baixíssimo. Vou caminhar novamente até o intervalo do meu leque, ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo no próximo. E aqui no intervalo do meu leque, ponto baixíssimo. Cheguei aqui no intervalo do meu leque, agora eu não trabalho mais leque aqui nessa carreira. Vou subir três correntinhas e trabalhar mais dois pontos altos. Um, dois. Ficando com um bloquinho de três pontos altos. Agora, não vamos mais trabalhar leque nas laterais. Vai ser carreira somente de bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, bloquinho de três pontos altos. Porque agora nós vamos começar a fechar a nossa caixa acoplada, tá? Porque se seguir só com leque, ela vai ficar reta, vai ficar igual um tapete. Próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, próximo bloquinho de três pontos altos aqui no próximo espaço. Uma correntinha. Cheguei no intervalo do meu leque, aqui no campo. Não vou trabalhar leque, vou trabalhar apenas três pontos altos. Dois, três. Que aí vai criando essa forma arredondada na nossa caixa acoplada. Somente um bloquinho de três pontos altos sobre o leque. Uma correntinha, vem para o próximo espaço, bloquinhos de três pontos altos. Fechando assim a nossa caixa acoplada. Arredondando ela e fechando pra ela encaixar na nossa caixa acoplada. Trabalhe dessa forma, então, por toda a volta. Sempre com uma correntinha. Quem preferir, pode dar duas correntinhas. Quem tiver o ponto muito apertadinho. Vem trabalhando por toda a lateral. Chegou aqui no cantinho do leque, não trabalhe o leque. Trabalhe apenas um bloquinho de três pontos altos. Faça o mesmo procedimento no outro cantinho. E trabalhe a outra lateral. E finalize com ponto baixíssimo na terceira correntinha, aqui onde nós iniciamos a carreira. Bom, aqui eu estou concluindo mais uma carreira. A qual nós viemos trabalhando apenas bloquinhos de três pontos altos, sem o leque. Uma correntinha aqui de intervalo, vem na terceira correntinha, ó, do primeiro bloquinho de três pontos altos. Aqui no topo da terceira correntinha, finalize com ponto baixíssimo. Finalizou com ponto baixíssimo, caminhe novamente, ó. Ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Mais um ponto baixíssimo no seguinte. E um ponto baixíssimo aqui no intervalo de uma correntinha. Chegamos, então, no intervalo de uma correntinha. Aqui, pessoal, vamos subir uma, duas, três correntinhas. Fazer mais dois pontos altos. Nesse intervalo de uma correntinha, ficamos com um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha e vamos dar a volta em todo o nosso trabalho agora, apenas com bloquinhos de três pontos altos, em cada intervalo. Uma correntinha, próximo intervalo, bloquinho de três pontos altos, tá jóia? Vamos repetir o procedimento que trabalhamos na carreira anterior. Por toda a volta da nossa peça. Aqui, estou finalizando, então, a minha última carreira com o fio Decore, né? Com esse peludinho. Uma correntinha. E aqui, ó, é onde eu fiz o meu primeiro bloquinho de três pontos altos. Aquele mesmo procedimento. Na terceira correntinha aqui, do primeiro pontinho alto, ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, eu já vou cortar o meu fio. Que, pra mim, já é o suficiente essa quantidade trabalhada com o fio peludinho, tá? Não esqueça de fazer todos os arremates, porque vocês se lembram que nós deixamos a peça do lado avesso, pra que quando a gente retornasse para o lado direito, esse lado ficasse mais peludinho. É o que vamos fazer agora. Nós vamos retornar a peça para o lado direito. Nós estávamos trabalhando até agora dessa forma. Olha como ela já deu a forma, ó. Já ficou parecendo uma barquinha, né? Aqui, agora, eu vou entrar com outra tonalidade de fio. Não é mais o peludinho. Então, vocês façam todos os arremates. Olha, pessoal, está assim a nossa peça. Já finalizei e fiz todos os meus arremates. E eu já coloquei a minha peça do lado direito, tá? Isso aqui é o que sobrou do meu fio peludinho, do trento, né? Que vocês viram no início da videoaula. De 200 gramas, eu fiz aqui essa parte da caixa acoplada. E sobrou isso aqui do meu novelo. Só pra vocês terem aí uma noção da quantidade que vocês vão estar utilizando, tá bom? Agora, como eu estou fazendo o meu joguinho na tonalidade verde, que vocês viram aí na abertura do vídeo também. Esse aqui é o verde Jade, tá? Não sei se dá pra definir aí na câmera. E esse aqui já é um verdinho água, mais clarinho. Eu vou entrar com o meu verdinho água agora. E é o fio 8. Só que aqui já é uma opção de gosto, tá? Vocês coloquem aí a cor que vocês preferirem. Escolhe aqui uma parte da sua peça, qualquer parte aqui, ó, de uma correntinha de intervalo entre os bloquinhos. E vamos dar sequência ao mesmo procedimento. Vamos dar aqui a laçadinha inicial no nosso fio. Verde clarinho agora. Ponto baixo, vou subir duas correntinhas. Fiquei na altura de um ponto alto. Não muda, tá, pessoal? Vamos continuar a repetir o mesmo procedimento. Bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha de intervalo. E vamos seguir por todo o nosso trabalho. Desta forma. Bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha. E no próximo intervalo, mais um bloquinho de três pontos altos. Vou trabalhar dessa forma, com essa tonalidade de fio. Vou trabalhar por duas carreiras. Dessa mesma forma. Chegando aqui, vou finalizar com ponto baixíssimo. Caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo de correntinhas. E subir minhas três correntinhas e mais dois pontos altos. Formando o meu primeiro bloquinho da próxima carreira. E repetir o mesmo procedimento que estamos trabalhando aqui, tá? Jóia, pessoal? Por mais uma carreira, vou trabalhar dessa mesma forma. Finalizando aqui, pessoal, a carreira. O último bloquinho aqui de três pontos altos. Uma correntinha. Na terceira correntinha aqui, onde você iniciou a sua segunda carreira. Ponto baixíssimo. Pode cortar o fio e fazer o arremate. Porque no meu caso, eu vou entrar com outra tonalidade de verde agora. Mas se você estiver fazendo o seu trabalho tudo de uma cor só, não há necessidade de cortar o fio. Dê sequência por mais duas carreiras. Com o mesmo procedimento que fizemos nessas duas, tá? É que eu vou trocar a cor de fio. Então, por isso eu cortei e vou fazer o meu arremate. Se você também trocou de fio, o procedimento é o mesmo. Dá aqui a sua laçadinha inicial. E entre em qualquer espaço de uma correntinha aqui do trabalho. Sempre no lado direito, certinho, tá, pessoal? Em qualquer espacinho aqui que você escolher de uma correntinha, prenda o seu fio. E dê sequência no trabalho com a mesma repetição que estamos trabalhando até agora. Pontinho baixo aqui, prendi o fio. Duas correntinhas. Fiquei na altura de um ponto alto. Mais dois pontos altos. Completando assim o meu primeiro bloquinho de três pontos altos, certo? Uma correntinha de intervalo e bloquinho nos outros espaços. Vou trabalhar também por duas carreiras com essa tonalidade aqui de fio. Aqui estou finalizando mais uma carreira da minha peça. Meu último bloquinho. Uma correntinha e vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha como sempre, tá, pessoal? Cortar o meu fio e fazer o arremate. Eu já vou explicar pra vocês aqui, ó, por quantas carreiras eu trabalhei depois que havíamos parado o vídeo. Então, eu estava nessa parte que eu disse que ia trabalhar mais duas carreiras com esse verde mais escuro. Cortei o fio, trabalhei mais duas carreiras com o fio verde clarinho. E trabalhei agora mais duas carreiras com o fio escuro novamente. Isso aqui tudo, pessoal, é questão de gosto. Se você quer que sua caixa acoplada cubra mais a caixa acoplada, fique mais comprida, você trabalhe por mais carreiras aqui ainda, então, nos bloquinhos de três pontos altos, tá bom? Aí, agora, eu vou entrar com a parte dos leques. E se você quiser acrescentar na parte dos leques, também pode. Aí, a caixa acoplada sua fica, cobre bem a caixa acoplada, tá, desce até embaixo. Eu, pra mim, esse tamanho tá ótimo. Eu vou fazer agora quatro carreiras de leque pra estar finalizando também com o biquinho de acabamento. Dando aqui a nossa laçada inicial. Quem estiver fazendo de uma cor só, lembrando, não há necessidade de ficar cortando o fio, claro, né? Vai seguir o trabalho todo sem cortar o fio. Eu vou entrar aqui no espacinho de uma correntinha e prender o meu fio da outra cor. Vou dar sequência agora na minha carreira de leque. Ponto baixo, duas correntinhas, altura de um ponto alto. Vou trabalhar aqui mais dois pontos altos. Vou trabalhar um leque aqui nesse espaço. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui no mesmo intervalo. Quem preferir também, não quiser que fique assim muitos pontos, pode fazer um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos, tá? É que eu quero que siga o mesmo detalhe do jogo completo, o qual eu fiz leque de três pontos altos. Sem correntinha de intervalo aqui, laço o fio no espaço seguinte, vamos trabalhar apenas um ponto alto. No espaço seguinte, um leque. Então, a repetição agora nessa carreira será essa. Em um espaço aqui, você trabalha um leque. Sem correntinha de intervalo. No espaço seguinte, trabalha apenas um ponto alto. Vamos trabalhando esta repetição agora por toda a volta da nossa peça. Está assim a nossa peça. Estou concluindo a minha carreira aqui de leques, a primeira carreira. Trabalhei aqui meu último leque. No próximo espacinho aqui é um ponto alto. Tudo sem correntinha, tá? Só no intervalo do leque fizemos duas correntinhas. Vamos finalizar aqui na terceira correntinha, aonde nós iniciamos o nosso primeiro leque com ponto baixíssimo, certo? Vamos caminhar com ponto baixíssimo, pessoal, até o intervalo do nosso leque, porque eu vou trabalhar mais uma carreira com essa mesma tonalidade. Então, caminho mais um ponto baixíssimo, mais um aqui e um aqui no intervalo do nosso leque. Vamos subir três correntinhas, altura de um ponto alto e vamos trabalhar leque sobre leque. Mais um ponto alto, mais um, completamos três, duas correntinhas e mais três pontos altos. Três. Três pontos altos trabalhados. Sem correntinha de intervalo, aqui onde nós trabalhamos o ponto alto da carreira anterior, pegando por trás do ponto, buscando aqui o fio, vamos trabalhar um ponto alto em relevo. É um ponto alto normalmente, ó, subi o fio, peguei aqui meu fiozinho, passei por duas cordinhas e as outras duas. Ponto alto, mas ele fica torcidinho. Ponto alto em relevo. Lace o fio, trabalho leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Certo? No ponto alto da carreira anterior, o mesmo procedimento do ponto alto em relevo. Trabalhe dessa forma, então, por toda a sua volta. Eu vou cortar o fio e entrar com o fio mais verde com o mesmo procedimento que fizemos aqui. Eu vou trabalhar por duas carreiras também e vou fazer o biquinho de acabamento. Olha, pessoal, está assim a nossa peça. Eu achei que já ficou num tamanho bem legal, tá? Eu fiz mais duas carreiras com a outra cor, tudo sem correntinha de intervalo, somente nos intervalos do leque. Agora, nós vamos dar andamento aqui no biquinho de acabamento, que é bem simples também. Bem fácil. Se caso você desejar que a sua caixa fique mais comprida ainda, né? Aí, você pode acrescentar mais carreiras aqui também. Bom, finalize com ponto baixíssimo na terceira correntinha onde nós iniciamos o nosso primeiro leque. Ponto baixíssimo. Vamos caminhar até o intervalo do nosso leque. Ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo aqui e mais um baixíssimo no intervalo do leque. Vamos subir três correntinhas. Segure aqui na terceira e faça mais três para a gente fazer agora o pontinho picô. Vem aqui na terceira correntinha, a qual você estava segurando, e faça um ponto baixo. Então, nós ficamos aqui com o ponto alto com picô. Mais um ponto alto no intervalo do leque. Três correntinhas. Eu venho aqui por trás do ponto alto, ou você pode pegar também nesses dois fiozinhos aqui do ponto alto e fazer o ponto baixo. Mais o meu jogo de grujinha, eu pego aqui por trás do ponto alto, tá? E faço um ponto baixo. Mais um ponto alto aqui, três correntinhas para formar o ponto picô, pegando por trás do ponto alto, ponto baixo. E mais um ponto alto ainda aqui. Três correntinhas, mais um ponto picô. Quatro pontos altos com picô. Como é a caixa acoplada, eu quero que fique bem delicadinha, então eu não vou fazer cinco pontos altos. Porque no jogo completo eu fiz cinco pontos altos com picô, tá? Aí, aqui, se você quiser, você pode fazer uma correntinha já, que foi feito aqui quatro pontos altos. Mas, se você fizer cinco, pode vir direto pra cá. Como eu fiz quatro, eu vou fazer uma correntinha. Vim aqui no ponto alto da carreira anterior, ó, sem laçar, porque vai ser um ponto baixo. Pegar com a agulha por trás, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Certo? Vai ser só isso agora. Agora, uma correntinha, venho para o próximo intervalo do leque e trabalhe quatro pontos altos com picô. Um, três correntinhas, pegando por trás do ponto alto, ponto baixo. E trabalhe mais três pra completar aqui quatro pontos altos com picô. Três correntinhas, pegando por trás do ponto alto. Terceiro ponto alto. Três correntinhas, ponto picô. E o quarto ponto alto. Três correntinhas, ponto picô. Certo? Uma correntinha, vem aqui no espaço de um ponto alto em relevo da carreira anterior, pegando por trás e fazendo ponto baixo. Uma correntinha e segue fazendo esse mesmo procedimento por toda a volta. Finalize a carreira, depois de uma correntinha de intervalo. Aqui na terceira correntinha, ó, antes do nosso pontinho picô. Ponto baixíssimo, pode estar cortando o fio e fazendo aí o seu arremate. Bom, pessoal, na aula de hoje eu vou ficando por aqui, tá? A parte da cabecinha dela, ó, depois é só você fazer a aplicação. Eu vou trazer a parte aqui, toda a explicativa da parte da cabecinha, em outra videoaula, para que o vídeo não fica muito longo e cansativo. Tanto para quem está gravando, como para quem está assistindo. Mas, já tem aí no meu canal, todas as peças, frente e pia, tampa do vaso, frente e vaso, do jogo de banheiro Corujinha Luxo. Aonde eu explico como faz aqui a parte da cabecinha, o olhinho, tá? O bico dela, a orelhinha, já tem tudo explicadinho. Mesmo assim, eu vou trazer um vídeo bem detalhado, com novas dicas aí para vocês. Bom, uma dica que eu trago para vocês. Antes de fazer a colagem da cabecinha dela aqui, eu coloco um plástico para que a cola não passe para o lado inferior aqui da peça, tá? Um plástico, qualquer coisa que você tiver aí, dependendo da cola que você for usar também, tá? Pessoal, eu uso a cola quente, já faz tempo. Muitas pessoas me perguntam se não solta. Não solta, tá? Só que você tem a opção também de estar costurando. Ó, aí você posiciona, deixa a sua peça bem retinha, o plástico já está aqui. Posiciona a cabecinha dela como se o penacho dela aqui, ó, ficasse rente aonde você vai apertar o botãozinho, né? Que fica o botão da sua caixa acoplada. Deixa o penacho dela rente a essa parte. É uma dica bem legal aí já para vocês. Ó, o biquinho dela vem até aqui, ó. Quem for fazer menor essa parte aí vai passar, a orelhinha dela vai ficar muito lá pra cima. Então, já é dica. E eu uso a cola quente, então, eu vou só fazer a aplicação da minha cola quente aqui. E aí, se você preferir também e for te transmitir mais confiança, você pode utilizar também aquelas linhas de meada, tá? E vir costurando. Depois de ter feito uma breve colagem, você pode vir costurando, alinhavando aqui em volta dela. Com a cor correspondente à linha aqui. No caso aqui, você vem alinhavando com a linha branca. Quando chegar aqui na parte do bico, você pega uma linha de meada, um bege bem clarinho, e faça a costurinha aqui em volta, tá bom? Se for te passar mais segurança aí. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.